Seu Luiz, me passa o código só. É, 4360. Boa. Tô acreditando. O que foi? Não acredita. É você mesmo? Como assim? Eu sou eu mesmo, sempre eu fui. Mano, mano, o que você fez me faz acreditar cada vez mais no mundo melhor, sabia? Sabia, eu não sabia não. Olha, o que tá pegando? Poxa, arriscar sua vida daquele jeito pra salvar a vida daquele animalzinho? Ué, arriscando a sua própria vida? Cara, isso foi demais, tá todo mundo comentando, eu fiquei até emocionado. Ah, sim, 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 ô mano, não podia ser de outra fórmula, Joe. Eu senti mesmo no meu ínspito e missão dada é missão comprimida, mas é legal, cara. Eu posso tirar uma foto sua? Ah, não, tirar foto nossa. Juntos? Poxa, ainda por cima é gente boa. Ah, você não viu nada. Vamos lá, uma, duas, aê, vai lá. Ah, meu tio, caixinha, caixinha. Ah, não, mano. Ah, não, de verdade, não é possível que o povo tá caindo nesse migué do Jackson, tio. É o que eu tô pensando? É, mano. E o que que é? O que você tá pensando? E o que é que eu tô pensando? Que é? Que é pelúcia, mano, é pelúcia, mano. Vai todo mundo ficar sabendo que o Jackson tá com duas ideias, dois papos, mano. E eu quero mais que o negócio pegue fogo mesmo, filho. E que o bombeiro tenta de greve. Ah, rapaz, não entendi. Ó, vou explicar, tá? Vou trazer a fofoca. A fofoca não, o jornalismo, ó. Mentiroso, laranjada, falciane. O cachorro do Jackson é pelúcia. Pelúcia, mano. É. É, não. Não interessa ser pelúcia, meu amor. Tô nem aí. Vamos aproveitar a oportunidade, meu amor. O que acha? Vamos. Ô, meu amor, você tem que deixar o pessoal vir pra cá, meu amor, aproveitar essa oportunidade maravilhosa, meu amor. É o seu momento. Repete comigo. Você consegue. Você merece. Você consegue, você merece. Falei. Não, meu amor, eu não. Você. Repete. Eu mereço. Eu consigo. É eu ou você. Não tô entendendo mais. Amor, a gente tá todo mundo merecendo. A gente é uma coisa só. Tá, é porque eu tô nervoso. Deixa a palavra. Você cala. É a moto dele? E é o Jackson. Bora lá ver a fofoca. Menino, eu quero saber desse babado. É agora? Eu pensei que era o Andrade. Mas vambora. Olha ele. Amenda. Olha como ele tá. E aí, quem que vai ser o primeiro a fazer as inscrições? Uma inscrição de quê? Pô, eu vou dar palestra. Eu vou fazer o work chance. É, mano. Aqui é influencer, Joe. Tô com 15 seguidores. Depois eu passo o meu arromba pra vocês. Olha só, eu acho que esse negócio... Eu tava pensando, não vai dar certo. Pode dar um problema. Eu acho que a gente devia dizer a verdade pro cara. É, meu amor. Licença aí, galera. Só um instantinho de papo de marido. Amor, amor, é mil. Meu amor. Caiu no teu colo essa oportunidade. Como é que tu quer desperdiçar essa... Essa mídia pra nossa cantina, meu amor? Cole em mim que é só sucesso. Vamos! Eu nunca duvidei de você. Isso, isso. Confira em mim. Tá tudo certo. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai colher os lolos da nossa frana, né? Ó. Nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas eu concordo com o Jackson, viu? Fama de rico e valente a gente não desmente, galera. Agora dá licença que eu vou preparar o meu jogador campeão. Vem, meu amor. Concentração. Vem, meu amor. É, os mente de Titânio só não pensou que ele vai querer conhecer o sobrevivente, né? Aham! Agora eu quero ver você se livrar dessa. É. A Cleidinha tem razão. Como é que a gente vai achar um sobrevivente que nem chegou a ter vida antes de Costa perder a vida de uma vida que ele nunca teve, hein? Ah, para, Joe. Como que não teve vida, mano? Olha esse cara aqui, gente boinha, mano. Ele é demais. Ó, é a cara de um focinho do outro, ó. Pode deixar, viu, Joe? Que eu nunca vou deixar nada de ruim acontecer com você. Meu herói! Meu herói! Andrade! Andrade! Chegou! 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 E praça te receber? Eita! 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 Desço assim, vejo na televisão. Vem, Jaque! Esperando. Não corre! Jaque, faz um pouquinho. Deu um ruim pra você. Só agora que você percebeu.